Um dos maiores encontros de Fusca, o carro mais amado do Brasil. É isso que nós vamos ver no programa de hoje. Estamos prontinhos aqui em Dael, gente, pra ir lá pra Pomerode. Já abastecemos aqui, botamos 80 filas de gasolina no Fuca, né, Lauro? Dá pra fazer mais ou menos 16, 17 quilômetros com esse dinheiro. E a gente vai com essa belezura lá pra Pomerode. Eu já te falei pra não fazer isso. Então nós vamos tentar ir pra Pomerode com o Fusca agora. Vamos ver se a gente vai chegar, são 25 quilômetros de muita emoção e adrenalina, tá bom, gente? Tais ansioso pra ir lá no evento? Muito, eu gosto muito de Fuca. Fechou, então vamos lá, gente. Vamos ver se a gente vai chegar, né? Não, não tá abrindo. Não tá abrindo, olha aqui, pode vir aqui. Vai, eu paguei 50 pila pro mecânico arrumou isso aqui. Ontem ainda. Não tá abrindo mesmo, não tá abrindo mesmo, sério. Mara que chega, olha lá. Vamos lá, gente, se beba em Pomerode. Vamos lá, gente, se beba em Pomerode. Como é que vamos deixar o cara? Ah, vamos deixar ele já lá dentro, porque tu disse que tá tudo certinho, né? É só chegar e entrar, né? É, não é que tá tudo certinho. Eu falei com o cara meio que por cima, assim, né? Mas tem bastante fila. Como assim por cima? Tu disse que tava tudo certo. Encosta ali, ó. Encosta ali, ó. Pode encostar ali, ó. Será que pode? Tem a faixa amarela, mas é só pra nós descer. Não desliga, que senão depois ele não pega. Deixa ligado. É verdade. Chegamos aqui no encontro de Fusca de Pomerode, gente, viemos certinho. Nunca vimos tanto Fusca, gente. Vocês não acreditam, tá muito bonito e tá muito legal. Agora nós vamos entrar lá dentro pra mostrar pra vocês, né, Lauro? Sim, que eu tô muito curioso pra ver. Trezinho, bom dia, Trezinho! Olha que bonito. Tá farmaciando a Maquiablazer. Lembrando que quem trouxe a gente até aqui, nesse evento bonito, é... O Fusca de Cooper, a nossa cooperativa. UniaCelv, graduação e pós. E Boa Vida, a proteção que sua família merece. Tudo aqui, ó. É tudo gente que tá esperando pra entrar, ó. Vai até lá quase no portal de Pomerode, gente. Que Pomerode tem portal. Sim. Vai até quase lá no portal de Pomerode. Tudo o povo esperando na fila pra entrar na festa, gente. É muito Fusca. Muita coisa mesmo. Esse aqui parece aquele cara do pica-pau lá, tá ligado? Que é o Zé Carubu. Oferta do dia. Leve embora. Este aqui é uma joinha. Joinville veio só pro encontro. Só pro encontro. Que ano que é esse teu cara aqui? 62. 62, qual que é o modelo? É um carmanguinha. Carmanguinha 62, originalzinho? Todo original. Show de bola, cara. Vai lá, vai aproveitar, valeu. Olha só a flor aí pra gente. Aqui é o Macombi. Bom dia, bom dia. De onde é que tu é? Curitiba. Curitiba veio só pro encontro? Só pro encontro. Aqui ó, Benedito. Tu já vê que é de Benedito? Eles buzinando, olha. Aí ó, Benedito novo? Benedito novo, cara. A diferença, cara. Tu já vê certinho. Beleza? Quer mandar um abraço pra alguém de Benedito? Pra todo mundo de Benedito. Show de bola, abraço pra todo mundo de Benedito. Boa festa pra vocês, gente. Valeu. Ô, bastante fuca de Jaraguá, gente. Como tem fuca em Jaraguá do Sul. Aqui ó. De onde é que vocês são? Itajain. Olha que legal, gente. É uma festa de família mesmo. Que ano que é esse Fusca? 68. 68? Tá bonito, né, cara? Entendi. Esse restaurado, peguei sexta-feira. Mas ficou bonito, filho. Valeu. Valeu, boa festa. Bom dia, Pomerode. Tá aqui de Pomerode? Já. Que ano que ano que é essa Brasília? 77. 77. 77. Tá bonito. A Pomerode não tava tão linda faz muito tempo já. Verdade, né? O povo tá feliz. Tá bonito. Mas tá lindo. Encontramos aqui um pessoal de Timbó, gente. Aí é o Timbó. Qual que é os caras de vocês aqui? A minha é a Brasília. A Brasília que é a Kombi? Qual ano que é a Brasília? 75. Quanto tempo vocês estão esperando já? Duas horas. Duas horas. Duas horas já pra entrar? Mas logo já vai entrar aqui, né? Estamos doidos. E vocês também não estão de varde, né? Vocês estão aproveitando, né? A festa começa aqui fora, né? Show de bola. Já tem a Jota Belésica aqui, entendeu? Vocês já estão no grau. Passa a mulherada, eles já subiam. Sempre. Menos eu que eu sou comprometido. Ah! Olha o medo, olha o medo. Olha ali. Olha. Abraço pra Timbó. Aê! Gente, além de Fusca aqui, no evento tem umas exposições e venda de peça. Peça, acessórios pra Fusca. Tudo que tu pensa pra Fusca e Kombi, eles têm volante, tem os pedaços, os faróis. Tem de tudo, gente. Coisa mais legal, né, Lauro? O Lauro quer gastar todo o décimo terceiro dele aqui, né, Lauro? Eu tava pensando, eu tava precisando pelo menos a maçaneta. Sim. Pelo menos. Esse é o melhor que eu faço. Ô, querido. Vocês tiveram... Pega a pereira. Olha como o povo... Eles tiveram em Uruçanga. Isso. Nós acompanhamos o canal de vocês e ficamos felizes. Nós moramos na cidade do lado, é Cocal do Sul. Ah, sim, show de bola. Prestigiar o Vox Friend com o nosso grupo Motor Boxer e também fazer propaganda da nossa cooperativa Cooper. Ah, vocês também tem uma cooperativa lá? Não, 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 a cooperativa é de vocês. Ah, show a Cooper, nossa cooperativa. É, propaganda para Cooper, a cooperativa deles. Show de bola. O patrocinador. Obrigado, cara. Deus abençoe. Bom, o programa de vocês é um show, cara. Parabéns, tá? Muito obrigado, meu irmão. Gente, eu encontrava aqui uma Brasília de Criciúma, uma pintura que eu nunca tinha visto. Olha que coisa mais linda, gente. Tu olha de um lado, ela é de uma cor, olha de outra, é de outra, né, Lauro? O que tu achou? Pois é, é bonito, só que é meio estranho, né? Eu achei muito linda, nunca tinha visto esse tipo de pintura numa Brasília. É, parece aqueles óculos de funkeiro, né, que eles usam. Tu é lá de Criciúma? Criciúma. Tu que pintou ela? Eu pintei ela. Não acredito. E no documento vai que cor que coloca? No documento nós tínhamos colocado verde, porque o nome dela é Multitones Green, púrpure. Então, green, verde. Botamos verde. Como nós nos incomodamos com o policial, a gente colocou fantasia. E esse fantasia é que daí é tipo assim, colorido, vamos dizer. Colorido, pode colocar qualquer cor fantasia. Ah, eu não sabia. Tem dia, dependendo da luz do dia, o sol, ela vai da azul, amarela, roxa, verde. Isso, ela fica verde abacate, ela fica verde folha. Depende, tem vezes que ela fica toda azul. Pô, que legal, Cabelinho, muito legal. Então tá, obrigado pela entrevista, Deus abençoe. E cuida na estrada pra cortar lá pra Criciúma, né? Pô, amém. Não, hoje a gente bebe porque a gente não dirige. Amanhã, todo mundo tranquilo. Olha isso aqui que é, olha como ele tá bem bonito, mostra ali dentro, tu falou. Tudo organizadinho, estofadinho. Não é que nem aquele teu Fusca lá, Laura. Isso é pras pessoas verem, tu vê se tu aprende o que é um Fusca organizado por dentro e não ser relaxado que nem tu. Ah, tu quer falar de organização, né? Vamos mostrar primeiro lá como é que tá a Blazer, né? Só de garrafinha de água no porta-mala, encontrei 40. Cala a boca, nós estamos falando de Fusca, não encontre de Blazer. Não tem macaco. Cala a boca, vamos. Não, não, mentira. Explica pra nós aqui, ó. Esse aqui é o dono dela. Pra que que tem esses negócios aqui? É um modelo, é original, isso ou não? É uma Kombi, é uma Kombi com modelo samba. Ela já era assim, original dela. Ah, original com esses vidros? Ela tem um desses vidros originais, né? Ela foi totalmente restaurada aqui na cidade de Brusque. E aqui é o local onde a gente consegue fazer amigos e ir atrás dos acessórios da época e conseguir as peças pra poder chegar e colocar de volta a funcionar essas relíquias. Tem alguma função ou era só do modelo dela, assim, pra entrar mais... Não é modelo dela mesmo e é mais uma questão de estética e por luxo, né? Que eles acabavam colocando esse tipo de janela e é um pouco diferenciado. Isso. Show de bola. Um abraço pra todo mundo de Brusque, gente. Olha ali que bonita essa daí, ó. Lá de Porto Alegre, cara, coola. Parece aquela do filme do Carlos, do... Como é que é? O Relâmpago Marquinhos. Sabe o Relâmpago Marquinhos? Não, eu não conheço essas coisas. Essa é da nova geração, né? É, isso também tem uns olhinhos aí. Muito bonito, ó. Muito bonito mesmo. Gente, tem várias bandas que vão tocar aqui no evento também, bem bacana, tá? Agora tem uma banda tocando, né, Lauro? Sim, mas podia tocar uma música mais animada, né? Mais atual, assim. Que música? Ah, sei lá, tipo Corpo e Alma, os atuais. Eu vou lá pedir se eles não tocam, cara. Eles falaram que é a próxima, mas não tocam, mano. Bora, a gente vai tocar lá, hein? Valeu, valeu, valeu. Tá aqui o corpio, ó? A gente curta agora, a gente vai tocar cá. Um abraço, hein, da Vírus. Aê, gente! Opa! Estamos aqui com o Jean Carlos de Souza, organizador aqui da festa, né, Jean? Aê. Quantos cargos que nós temos inscritos ou estão sendo esperados aqui? Olha, a galera tá chegando ainda, tem gente na estrada que quebrou e não arrumou ainda. A fila já tá quase indo pra Timbó. E a gente tá tentando botar da melhor forma. A expectativa é que a gente bata o recorde de maior evento de Volkswagen do Brasil. Opa! Então a gente tá esperando mais de 2.500 carros pro evento. Então vai ser o recorde total. O evento começou meio-dia de sexta-feira e vai até domingo às 17 horas. Então tem gente do Brasil inteiro, da Argentina. É mesmo. Então tem, pessoal que vem de Goiânia, Espírito Santo, Rio Grande do Sul. Fechou, meu amigo. Muito obrigado, parabéns pela festa, tá muito bonito, tá? Valeu. E vamos tomar um show porque eu tô com a garganta seca já. Fechou, vamos lá. Já te encontramos aqui por acaso, pessoal de Indaial. Encontrei meu amigo, viu, Sopaker lá de Indaial com a esposa passeando, né? Viemos dar uma volta, matar a saudade dos antigos e ver os carros aí. Diz, mas que ano que tu nasceu? 1950. Nessa época ali de 50, tipo assim, o Fusca era um carro popular já? Ou ele era um carro assim, mais desejado, assim, comissado? Como é que era? Ah, não. Quem tinha um Fusca, tava com um carro do ano. É, na época era muito difícil, né? Aham. Era difícil a gente conseguir um carro. Então quem tinha Fusca era igual hoje uma BMW. É, não, nesse nível assim. Oh, oh, oh. Eu também tinha um. O meu tinha um Fusca, um Cor Ferrugem. Cor Ferrugem. O maior sucesso. Fechou. Então tá, um abraço, seu Wilson. Esse foi o nosso programa de hoje. Se você gosta de Fusca, se você gostou, compartilha com seus amigos. A gente espera que você tenha gostado. Até quarta-feira e já sabe, né? Um beijão no coração. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL